E no Triângulo Mineiro, a Polícia Militar apreendeu quase meia tonelada de pasta base de cocaína na MG 255, em Itapajibi, também na última sexta-feira. A droga estava escondida em um caminhão-tanque com placas de Porto Velho, Rondônia, que foi parado por militares do meio ambiente, durante uma operação para fiscalizar o transporte de produtos perigosos. Após busca minuciosa, os policiais encontraram mais de 450 quilos de pasta base de cocaína no interior do tanque. Trata-se da maior apreensão de cocaína no ano em Minas Gerais. De acordo com o Tenente Naves, do Batalhão de Meio Ambiente, a droga está avaliada em 55 milhões de reais.